Fico na espera Tempo é inimigo e corre devagar Uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era uma da manhã Você me apareceu Uma e meia, que felicidade Duas horas, mata a saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Tempo é inimigo e corre devagar Uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era uma da manhã Você me apareceu Você me apareceu Uma e meia, que felicidade Duas horas, mata a saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Onze e meia, eu tô na espera Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era uma da manhã Você me apareceu Uma e meia, que felicidade Duas horas, mata a saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer